Opa! Fala galera, beleza com vocês galera? Então galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês Cheio de costume, tem que ter né? Fala galera do canal Falando em Futebol Pai e Filho Tudo bem com vocês? Então galera, prazer, Matheus, tamo junto, é nóis? Galera, hoje eu estou trazendo pra vocês uma curiosidade do futebol Quando foi fundado, em que data, entendeu galera? Tudo certinho do Vasco, do Botafogo, do Flamengo e do Fluminense Fechou? Qual foi o primeiro clube fundado? Onde começou? Por quem foi criado? Tudo galera, então fica nesse vídeo aí até o final Dá o seu like aí ó, mete o golaço no like aí galera Eu quero bola na rede, é, pra comemorar Se inscreve no canal galera, vamos dar aquela moral aqui ó Só tá aqui ó, inscrever só, clicar, dá aquela força pra nós Ó lá tá o sino, clica lá pra tu não perder nada do canal Ou sempre vem aqui, talvez se você não esteja recebendo Porque o YouTube está desativando para menores Exatamente 18 anos de idade E galera, deixe seus comentários aqui se vocês querem mais, fechou? Tamo junto e bora que bora que tá brabo O Flamengo teve seu início dentro do Remo Em 1985, dia 17 de 90 Para depois passar para o futebol Em 1912, o Flamengo foi criado onde é um nobre bairro do Rio de Janeiro, é chique Que é a Lagoa O Flamengo é conhecido como Clube de Regatas do Flamengo E entre todos esses clubes, o Flamengo é o mais velho Pela questão de ter iniciado pelo Remo E ter sido criado primeiro do que os outros Entre Vasco, Botafogo e Fluminense O Fluminense foi criado dia 21 de julho de 1902 Por um rapaz chamado Oscar Alfredo Koski Na matéria da questão de futebol O Fluminense teve primeiro início Dado ao futebol aos campos Do que Flamengo, Botafogo e Vasco Os três grandes cariocas E logo depois de um tempo Foi criado o Botafogo Futebol Clube Foi criado dia 12 de agosto de 1904 Com 16 pessoas que fundaram o clube Flávio Ramos e Emanuel Sodré Estudantes do colégio Alfredo Gomes Decidiram fundar um clube de futebol E aí nasceu o Botafogo Futebol Clube E por fim, o Vasco Dia 21 de agosto de 1998 Quatro remadores fundaram o clube Era um esporte marítimo, né? Que começou até chegar no fim de 1915 E o clube começar a ter seu início Pelo futebol, pela sua trajetória E aí galera, brigadão Por vocês terem comparecido aqui no canal Comentaram Ter chegado aqui no canal Já compartilhar os vídeos Muito obrigado mesmo Se vocês gostaram, galera Eu quero muito que vocês deixem like Se inscrevam no canal Compartilhem pra caraca Manda aí pros 15, 20 amigos Pra dar aquela força 5, 10 amigos O que vocês quiserem Mandar aí a quantidade Pro papagaio Pro tio doido Pro Zezinho Pro Zezão Pro Zedão E é isso aí, galera Tamo junto E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau